Principalmente a Ney e Renato e aos demais professores pelo voto de confiança. A música que eu trago agora, eu poderia falar de tantas coisas belas que tem na África, mas eu canto para as crianças. Então, essa música se chama Rezem para as Crianças. É uma composição minha e de meu parceiro musical Tiago Lima, aquele da vida. Rezem para as Crianças Rezem pelas Crianças Agora, meu suplico e peço Rezem pelas Crianças Rezem para as Crianças Rezem para as Crianças Rezem para as Crianças Esses pelas vietas, esses pelas vietas Que estão morrendo de bom e de bom Esses pelas vietas, esses pelas vietas Que estão morrendo de bom e de bom Lágrimas de sangue, agora arregam A um universo da humanidade Enquanto os velhos de agora restam Implorando o dia dos jovens Enquanto os poderosos envadem minhas ferras Querendo roubar minha paz no meu sangue Enquanto os poderosos envadem minhas ferras Querendo roubar minha paz no meu sangue Esses pelas vietas, esses pelas vietas Que estão morrendo de bom e de bom Esses pelas vietas, esses pelas vietas Que estão morrendo de bom e de bom Nem, nem, nem pra onde ir Nem, nem pra onde ir A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.